Dois dias atrás foi lançado um novo game totalmente grátis, Battle Royale chamado Apex Legends. E aqui na central a gente jogou o game do dia do lançamento e trouxe as primeiras impressões e também comentando um pouco como funcionava o game, qual era as diferenças dele para os jogos que a gente já tem no mercado, Fortnite, o Blackout do COD, o PUBG. Então a gente trouxe esse vídeo para vocês e o feedback de vocês nos comentários foi muito bom, esse game já está dando o que falar. E muitos de vocês comentaram o seguinte, será que esse novo game vai conseguir bater de frente com o Fortnite? Será que ele vai conseguir derrubar o Fortnite que é um dos maiores games da atualidade? É isso que eu quero debater com vocês hoje. Bom, aqui quem fala com vocês é o White e eu acho que a gente tem que começar o vídeo já mostrando para vocês alguns dados da Twitch. Para você que não sabe o que é Twitch, que eu acho muito difícil disso acontecer, é a maior plataforma de lives que a gente tem hoje. Então dá para medir muito bem o sucesso de um game depois do seu lançamento pela continuidade de pessoas que estão fazendo live do jogo e também de pessoas, obviamente, que estão assistindo esses streamers. E eu não fico nem um pouco surpreso que o Apex Legends está em primeiro lugar desde o dia do lançamento. Então, nos dois primeiros dias de lançamento do jogo, ele está em primeiro lugar na Twitch. Nessa hora que eu printei essa foto, tinha 330 mil pessoas assistindo Apex Legends e tinha 134 mil pessoas assistindo Fortnite. Claro, o jogo acabou de lançar, faz dois dias, é uma novidade, o jogo é grátis, o que facilita muito, então é compreensível esse número. O jogo é uma novidade, acabou de ser lançado, ele é diferente do Fortnite, tem lá suas peculiaridades. Na verdade, ele tem bastante novidades em relação a outros Battle Royales, ele muda bastante coisa ali, mas a fórmula, claro, é a mesma. A galera está toda empolgada jogando o game, ele deu uma boa primeira impressão. Se você assistir o vídeo que eu e o Lion a gente fez, o Lion ele estava gritando de empolgação. Eu vi gente comentando o seguinte, que ficou com vontade de jogar só de ver o Lion empolgado com o jogo. E essa empolgação toda pegou os streamers grandes, então eles estão fazendo conteúdo no YouTube, fazendo na Twitch, então o jogo ele começa a encorpar. O jogo teve no primeiro dia, em 8 horas na verdade do primeiro dia, 1 milhão de pessoas jogando e se eu não me engano agora já deve estar entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas que já jogaram Apex Legends em 2 dias. Isso é muita gente galera, é muita gente mesmo. Claro que não chega aos pés do Fortnite, tem um tempão né, Fortnite já passou eu acho de 100 milhões, mas é um número muito expressivo para 2 dias. Uma coisa bem interessante de ver nesse lançamento do Apex é relacionar ele com o lançamento do COD ano passado, que teve o modo Blackout. O COD também no lançamento, ele conseguiu ficar na frente do Fortnite por ser uma novidade, porém ele não conseguiu se manter nas semanas seguintes. Ele começou a cair e hoje ele está bem mal já na Twitch, quase ninguém mais faz live dele. Então tem alguns motivos para isso ter acontecido. O COD é uma franquia anual, provavelmente esse ano a gente vai ter outro COD, provavelmente vai ter outro modo Battle Royale nele. Você vai ter que comprar o jogo de novo. Então ele não é grátis, é diferente do Apex, que é totalmente gratuito, qualquer um pode jogar e isso aumenta muito o número de jogadores. E aí que vem a questão, ao longo do tempo, será que o Apex ele vai se manter? Será que daqui uma semana, duas semanas ele vai conseguir manter os números? Ele pode se manter sim, porque ele é grátis, ele tem um sistema de progressão. Então ele é parecido com o Fortnite na questão estrutural do jogo. E é até bom a gente comparar os dois jogos, eles serem diferentes, porque as pessoas podem acabar querendo jogar os dois jogos e não largando um para jogar o outro. Você pega o Apex, é mais parecido com o COD, é mais parecido com o Overwatch. Você tem heróis, você tem habilidades, você tem uma mecânica diferente, são 60 pessoas. Você pode reviver um aliado que morreu dentro do jogo. Então tem uma mecânica toda diferente. O Fortnite tem construção, tem gente, por exemplo, que não gosta de construir. Então provavelmente prefere jogar um COD, um Blackout ou um PUBG e agora tem essa opção gratuita. Então o cara deve estar jogando. Então tem tudo isso. Os jogos diferentes podem acabar mantendo os dois vivos. Outra coisa que pode manter o Apex com o número de jogadores muito bom e crescendo, é o que os desenvolvedores acabaram revelando para a gente, o plano deles para o futuro, que é basicamente fazer uma coisa que quase ninguém fez aí na indústria de games, que é um passe de batalha. Então eles querem sim fazer um passe onde eles coloquem cosméticos, você vai ter que fazer missões, você vai ter que entrar todo dia no jogo. Eles têm uma loja já parecida com o Fortnite. Então nada impede deles de criar um sistema onde eles coloquem ali diariamente novos itens para você ter que entrar no jogo todo dia. Eu, por exemplo, entro no Fortnite todo dia só para ver a loja, por exemplo. Eu, particularmente, dando a minha opinião agora sincera, eu acho que o Fortnite não vai ser derrubado pelo Apex. Eu acho que os dois jogos vão se manter juntos. Não digo que eles vão ser do mesmo tamanho, mas eu digo que Apex vai continuar crescendo porque os desenvolvedores querem criar novos conteúdos e o jogo é grátis, ele tem uma progressão, você tem que ficar pegando skin, você vai ficar viciado no jogo. Tem muita gente viciada já em dois dias, sabe? E o Fortnite já tem seu público, tem lá seu sistema, os jogos são diferentes. Então os dois, eu acredito que vão andar lado a lado. Até porque eu, eu vou me usar como exemplo aqui, eu cheguei no nível máximo do Fortnite, eu jogo Salve o Mundo, né? Que é o modo história lá do Fortnite. Eu já estou no nível máximo, eu consigo fazer tudo e eu fico pegando V-Bucks, por exemplo, lá. E depois eu vou para o Battle Royale e me divirto comprando skin. Eu não vou largar o Fortnite, eu gosto de jogar Fortnite, mas eu também estou gostando de jogar o Apex. Então eu vou manter os dois jogos, eu vou jogar os dois jogos. E é isso que muita gente vai fazer. Bom, a minha opinião é essa, eu acho que Apex não vai derrubar o Fortnite, eles vão se manter juntos, os dois vão se manter. Por ser grátis, por ter uma gameplay diferente e pelos dois serem muito divertidos. Bom, mas o que você acha? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários, beleza? Galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo também é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho